Música Ai que doce moço Vamos logo, meu parceiro Se arruma, que hoje mais geral Um passo em casa, um esquema Que esse amante vai ser sensacional E vamos lá, que hoje mais geral Onde você vai viver, o chão e cerveja gerando O domínio, você vai estar com vocês Até vocês, papaião Demorou, perdi, 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 perdi A vida, a vida, a vida, a vida, a vida A vida, 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 a vida Olha, 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 olha E só que dá muito boa A voz de vontade, o chão Só que tem um momento Já tô conhecida A voz de ter só chegado Chegou pra ver a sua Que se diga, a minha Mas não tem problema E só que dá muito boa O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?